Você faz ideia que todos os nossos traumas já começam, muitas vezes, na barriga da nossa mãe? É, quando você é nenezinho lá na barriga da tua mãe e você vivencia esses traumas ainda na sua fase adulta. Olha que loucura! Aquela mãe que carrega aquele bebê, aquela mãe que é tensa, pessimista, triste, preocupada, ciumenta, né? Com uma baixa autoestima, insegura e por aí vai, ela acaba produzindo uma série de estímulos que vem estressando o bebezinho que tá se formando no seu ventre. E tem outros cenários também, né? Dessa mãe, às vezes, que acabou de passar por algum trauma, né? Antes ou durante a gravidez, alguma briga, alguma coisa que envolve tudo emocional. E aí passa pro bebê. Pois o bebê tá lá e tá captando tudo, sentindo tudo, recebendo tudo isso. Então, muito do que você é hoje, o que te atrapalha, né? Pode sim ter começado lá no seu período gestacional, quando você estava sendo transformada num ser humaninho completo. E tudo isso tá guardadinho dentro do seu campo mental. Quando em todos os momentos, às vezes, acontece alguma coisa, pá, ativa um gatilho, você reage a algumas situações que você fala Caraca, tô tão desequilibrada, né? Não tô entendendo por quê. Não era pra tanto. E o melhor pra fazer é cuidar de você mesma. Você precisa se autoconhecer, entender o que exatamente tá carregando, o que não lhe pertence, que é do outro. E começar a trazer você de volta. Trazer você de volta. Só você.